Bom dia. Bom dia, eu queria trazer para vocês duas reflexões que eu tive ontem, não deveria ser, domingo não é um dia muito bom para pensar nessas coisas, mas acabei pensando por duas razões. Primeiro que nós brasileiros, não sei se os colegas latino-americanos sabem, mas ontem, exatamente ontem, foi trocado o ministro da Justiça, sendo que para nós que começamos nosso projeto ainda no governo Dilma, é o sexto ministro da Justiça, que é trocado nesse período do nosso projeto. Nunca aconteceu isso anteriormente em um projeto da minha carreira. Nós não temos clareza ainda do que vai acontecer, eu acho que ninguém tem, até porque foi ontem à noite. Mas eu acho que a gente tem que ver duas coisas com grande preocupação. Uma delas é que, também de forma inédita, eu acho que não conheço nada parecido no mundo. Nós temos hoje, na área do Supremo Tribunal Federal, um vácuo, uma situação que os próprios advogados brasileiros chamam de vácuo jurídico. Nós temos uma situação absolutamente indefinida, em que se iniciou um julgamento sobre a descriminalização do porte e uso pessoal de drogas. Alguns ministros entenderam como restrito à maconha, dois votos foram proferidos, o terceiro voto foi interrompido para vistas do processo. O juiz que pediu vistas do processo morreu num acidente, acho que todo mundo sabe, teoriza a Vasque. Toda semana a gente escuta de que esse julgamento vai ser retomado, para, ao final de toda semana, a gente receber notícias de que o julgamento vai ser novamente adiado. E, como são 11 ministros e com uma mudança da composição da corte, nós não sabemos o que vai acontecer. Então, essa situação é definida pelos juristas, amigos, colaboradores, como um vácuo jurídico, uma coisa que jamais aconteceu no país. Não existe um precedente em legislação de drogas no país em que uma decisão está em suspenso ao longo de meses. Esses mesmos juristas, eles advertem para uma situação bastante complicada, especialmente agora que a gente trocou de ministro e não sabemos exatamente o que vai acontecer. Na verdade, dependendo do desfecho dessa ação extremamente agressiva da Prefeitura de São Paulo, vocês devem saber que existe uma batalha judicial em curso. Primeiro, foi dada uma liminar que autorizava a internação compulsória de todas as pessoas que faziam uso dito dependente ou grave. A liminar é bastante vaga e ela não se limita ao crack, quer dizer, ela foca o crack, mas ela não se limita ao crack. E isso abre caminho para uma detenção ou uma manicomização, cada um tem um nome para isso, em massa. Pouco depois de se eliminar, caiu por ação da Defensoria Pública de São Paulo, mas, na verdade, nós temos pela frente dois cenários. Um cenário de que essa experiência extremamente agressiva, ela pare por essa determinação judicial, mas nós temos uma outra possibilidade, que, infelizmente, é real, embora extremamente desfavorável, de que isso se crie uma jurisprudência no nível federal para uma internação compulsória no Brasil e não apenas na cidade de São Paulo. Então, essa é uma possibilidade em curso, ninguém tem clareza por hora do que vai acontecer e, como houve uma substituição ontem, que parece que vai gerar uma substituição na direção da polícia e, talvez, uma substituição na direção dos órgãos, entre outros, a Senad, que faz parte do Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça, não se sabe qual o desdobramento que isso possa ter. De qualquer forma, eu acho que existe um movimento novo no Brasil, que talvez os colegas latino-americanos já tenham testemunhado em outros lugares, que é uma mistura de combate agressivo ao consumo associado a uma remodelação forçada do espaço público, que é o que, em inglês, o pessoal chama gentrification. Agora, eu descobri que existe essa palavra também em português, gentrificação. É bastante simples entender isso, você destrói o comércio local, você expulsa os habitantes e você sobe os aluguéis. Com isso, você, na verdade, reformula completamente aquele espaço urbano para muito além do consumo específico de drogas, que, por um lado, parece o mote, mas, por outro lado, também talvez seja um pretexto para uma grande reformulação imobiliária, uma grande ação de especulação imobiliária nessa região. Também não está claro o que vai acontecer. Os brasileiros que acompanham a televisão devem ter visto que uma retroescavadeira atingiu a casa de moradores que não faziam uso de crack, não pertenciam ao grupo de consumidores, estavam dormindo e foram atingidos por uma retroescavadeira. Três pessoas saindo feridas, a casa destruída. Então, essa combinação de uma coisa com a outra, no Brasil, não atingiu antes, que eu saiba, essa proporção. Houve outras mudanças, por exemplo, no Pelourinho e tal, em algumas áreas históricas, com alguns prédios em demolição, mas, talvez não com a intensidade de São Paulo, até pelo fato de que São Paulo é a grande metrópole brasileira. Então, uma operação na escala de São Paulo é uma operação de um alcance inusitado. Os meus colegas americanos dizem que nós dois compartilhamos um problema atual, que nós dois temos, nós dois, brasileiros e americanos, presidentes cuja primeira letra é T e que depois tem R no nome. Então, como se fosse quase que um paralelo, a mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos, uma proposta especialmente em Chicago, não por acaso. Chicago é a cidade onde o então senador Barack Obama fez, junto com a ex-primeira-dama Michelle Obama, os programas sociais. Entre eles, o Housing First, que é uma inspiração, entre outros programas do Braço Aberto, provavelmente de outros programas latino-americanos. E há um aumento da violência em Chicago e a política local tem sido exatamente a mesma a política do Dória. É destruição das áreas onde moram as minorias e tem aluguéis mais baratos, com expulsão dos moradores, sendo que alguns são usuários e outros não são usuários. Infelizmente, os paralelos continuam e são piores. Então, a última coisa que eu queria mencionar é uma ordem, por enquanto é uma norma, do recém-retornado presidente Bush, que acabou de voltar de uma viagem internacional. E ontem, ainda, soltou uma norma, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar, reformulando a aplicação de penas para usuários de drogas nos Estados Unidos. Essa é uma norma que já está sendo contestada pela Associação de Magistrados Americanos, mas, basicamente, o que essa norma diz é de que você vai voltar ao mesmo sistema de penas da época Nixon, que é o início da Guerra às Drogas. Ou seja, você soma todos os possíveis delitos que uma pessoa acumulou desde a infância até o momento em que ela vai à corte, e isso gera penas da ordem de prisão perpétua, 70 anos de prisão, que é mais ou menos equivalente à prisão perpétua, 50 anos de prisão e etc. A primeira análise que tive a oportunidade de ler ontem na internet mostra que isso vai levar a um agravamento da situação atual americana, em que o aprisionamento de usuários de droga ele se superpõe a uma clara perspectiva racista. E um dos melhores livros publicados na década, um livro, só tem um defeito, ele é muito caro, então eu só tenho ele em PDF, mas é um livro feito por vários colegas do mundo, que se chama Aprisionamento de Massa e Racismo nos Estados Unidos. É um livro de quase 800 páginas, tem o defeito de ser muito caro, então eu só tenho acesso a alguns PDFs do livro, mas, citando as estatísticas de uma forma um pouco grosseira, eu não consigo me lembrar de cabeça. Se eu não me engano, a população afro-americana corresponde a 18% da população americana. E o número de homens negros aprisionados nos Estados Unidos corresponde a mais de 40% de todos os prisioneiros que estão nas prisões americanas, estaduais e federais. Se somar isso à representação também minoritária dos latino-americanos e o aprisionamento em massa dos latino-americanos, você chega à conclusão que quase 60% das prisões americanas, que hoje é a maior população carcerária do mundo, chega a próximo de 2 milhões de pessoas, nós estamos progredindo rapidamente, estamos com quase 700 mil pessoas presas, das quais 40% jamais tiveram julgamento, então estão presas sem julgamento algum. isso, se você retornar à legislação da era Nixon, você, segundo esses magistrados que vão entrar com uma ação contra o decreto Trump, aumentaria em mais 30% a proporção de afro-americanos, especialmente homens, mas também tem crescido a proporção de mulheres, aprisionados no sistema prisional americano. Ou seja, o que estava ruim pode ficar bastante pior. Eu não tenho clareza, acho que ninguém tem ainda, se, assim como o decreto da imigração, esse decreto vai ser derrotado na justiça, porque a Associação de Magistrados Americanos já entrou com uma ação contra essa mudança. Mas, infelizmente, nós latino-americanos, como temos o nosso grande irmão do norte, toda vez que as políticas norte-americanas mudam, e hoje em dia elas estão mudando num sentido bastante estranho, porque, ao mesmo tempo que você tem essa legislação nova, a Trump, você tem a descriminalização da cânabis em vários estados americanos, decidido por plebiscito, provavelmente isso vai ter um efeito bastante forte sobre as políticas latino-americanas. E acredito eu que, pelo menos em termos de Brasil, as correntes mais conservadoras vão encontrar nisso uma justificativa muito interessante e muito útil para ampliar essa ideia da internação compulsória, não como uma política local, mas sim como uma política nacional. Então, esse seminário, acho que ele se mostra extremamente oportuno, porque ele está ocorrendo num momento de transformações drásticas, praticamente imprevisíveis, porque elas acontecem do dia para a noite, e essas duas coisas eu acompanhei ontem, no domingo, não sabemos ainda o que vai acontecer, mas, se não houver da nossa parte uma reação bastante consistente, a tendência é de que nós recuemos à época Nixon, que é a década de 70 e 80, ou seja, em pleno século XXI, nós recuaríamos 50 anos de política de drogas. Então, eu fiz esse desvio aí, porque essas notícias... Eu estava querendo ontem acompanhar os jogos de futebol, mas, infelizmente, não pude, mas, assim, é um alerta de que coletivos como esse aqui, eles têm um papel fundamental em tentar resistir a essas perspectivas que seriam extremamente sombrias, não só para a política mundial, pela influência inegável da política norte-americana, como especialmente para a América Latina, pela nossa proximidade. Como disse um mexicano ontem, em um programa, ele falou que, infelizmente, o México está longe demais de Deus e próximo demais dos Estados Unidos. Então, talvez seja como eu gostaria de terminar. Obrigado.